Fala meu amigo, fala minha amiga, e aí? Tá preparado pra encontrar aquele pote de ouro, né? Que logo logo, com o passar do tempo e com o passar dos anos, que com 5, 10 anos hoje em dia passa assim ó, num piscar de olhos, né? Você está preparado pra poder alcançar sua liberdade financeira? Então fica até o final desse vídeo, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir pra você ali que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever no canal e eu gostaria de fazer uma troca Deixe o seu like que eu vou pedir pra o universo devolver uma coisa boa pra você Seja um desejo que você tem ou seja um problema que não deixa você dormir Então você me dá um like e o universo devolve pra você ali, potencializado, aquilo de bom que você fez pra mim Pois é meus amigos, estou trazendo aqui pra vocês um pensamento, na verdade uma opinião minha uma estratégia que eu estou utilizando agora, tá? Estou de olho aqui nessa criptomoeda e mudei aquele meu pensamento que eu tinha, né? Que no passado me fez perder muito dinheiro, tá? E depois eu comecei a ter uma consistência, mas ainda como um iniciante eu pensava muito em ficar rico do dia para a noite, né? Procurava muitas criptomoedas baratas porque eu achava que aquela criptomoeda barata menos de um centavo seria aquela criptomoeda que me faria ficar rico Então eu não olhava ali para criptomoedas como o Bitcoin, né? O BTC e o Ethereum, não olhava aí para o BNB, né? E realmente só buscava ali preço, não buscava fundamentos, não buscava um núcleo, não buscava casos de uso Então nessa aí também, algumas eu ganhei dinheiro, outras eu perdi, mas fui aprendendo muita coisa E hoje estou começando a olhar de uma forma diferente Que é aquela forma realmente ali de simplesmente acumular criptoativos ali Que tenham, na verdade, um projeto, tenham um núcleo consistente E tragam ali soluções para o globo terrestre, soluções para a humanidade E dentre essas criptomoedas, existem algumas criptomoedas que vocês hoje em dia não olham Por acharem que já está muito caro e talvez vocês estejam cometendo um grande erro Pois vocês querem para amanhã, vocês querem um mais barato saber se tem núcleo Vocês compram no topo, vocês buscam simplesmente aquilo ali que dá hype E hype muitas vezes é igual fama, né? Ela acaba e cai no esquecimento Então pensando nisso, estou desenvolvendo as minhas estratégias, fazendo várias pesquisas Acompanhando diversos analistas que, digamos assim, ao longo dos anos Realmente eles têm uma assertividade maior em relação aos seus investimentos e as suas opiniões Então trago para vocês aqui o meu pensamento sobre essa criptomoeda Que pode bater um milhão de dólares, quer você queira ou não Existe sim essa possibilidade e você vai ter que concordar comigo Mas se você não concorda, coloca aí nos comentários também Se você concorda, coloca nos comentários se você acredita que essa criptomoeda pode bater um milhão de dólares Fique até o final, mesmo você realmente, digamos ali, sendo relutante Eu peço que você fique até o final para entender o que eu trago para você E você vai ter hoje um grande acréscimo de conhecimento em sua vida Gente, estou falando nada mais, nada menos do que o Bitcoin Mas vou falar aqui para vocês, citar o porquê que eu acredito que esse criptoativo Essa criptomoeda que é a maior do mundo pode ficar maior ainda Levando as demais altcoins, na verdade as altcoins para patamares também bem altos Porque hoje estão muito descontadas projetos maravilhosos com preço muito baixo Hoje você vê o Bitcoin aí tentando se recuperar após cair para os 37 mil Subindo para casa dos 40 mil e 500 dólares Fato esse que eu ainda fico com o pé atrás Sabendo que o curto prazo será bem turbulento Na semana passada, nesses últimos dias Tivemos a conferência internacional do Bitcoin Onde tivemos a presença de diversos desenvolvedores Pessoas do mundo dos criptoativos Do mundo das blockchains E dentre eles tínhamos também Peter Stil Um dos fundadores de nada mais, nada menos do Paypal Então o que acontece? Dentre esses assuntos, tanto ele quanto o analista muito importante Um cara que tem um nível de assertividade muito alto Que é o Arthur Reis Ele trouxe o pensamento do Bitcoin a 1 milhão de dólares Algo que eu também já vinha pensando Mas sempre pensava primeiro no alvo de 100 mil dólares Que ele terá que passar pelo 100 mil primeiro Venceu 50 mil E ao longo do tempo ele iria subindo esses degraus Para poder alcançar 1 milhão de dólares ali no longo prazo Mas dentre os pontos que analisei do Bitcoin Cheguei simplesmente à conclusão Que realmente esse curto prazo O curtíssimo prazo Pode ser uma armadilha Para nós que estamos achando que o Bitcoin está descontado Pois existe sim a possibilidade do Bitcoin cair aí Para termos da casa de 30 mil dólares Pois temos algumas situações que estão para acontecer Que trarão, na verdade, essa instabilidade E dentre todos esses pontos Para não alongar muito o vídeo Porque eu tenho aqui um padrão de vídeo com o tempo máximo Eu fiz um resumo para que vocês entendam Onde esse criptoativo aqui pode chegar E talvez você comece a mudar o seu ponto de vista E começar a acumular também criptoativos Como o próprio Bitcoin O próprio Ethereum O Ethereum, Adacardano, BNB E você vai ver que ao longo do tempo Seu capital, ele aí, na minha opinião Existe a possibilidade Que eu não posso falar que vai Mas existe sim a possibilidade Bem maior, a chance bem maior De que seu capital aumente E você comece a se tornar Na verdade um investidor aí Profissional Mesmo que você comece hoje com 50, 100 reais E você vai acumulando, acumulando E no longo prazo Você vai ver o que isso vai transformar aí a sua vida No que vai transformar a sua vida Olha só Vou começar aqui por alguns pontos negativos Que consegui buscar Dentro de tudo isso que está acontecendo Para que vocês entendam aí Na verdade o meu ponto de vista No curto prazo Temos situações ali Como o aperto dos Estados Unidos E a alta dos juros Temos ali, né Aquela treta entre Rússia e o outro país, tá Estou falando assim Para o algoritmo realmente Não o bloquear Mas para que vocês entendam Temos ali o fim Do ciclo de alta Que enfrentamos ali No ano de 2021 Que começou a fazer a sua correção ali No mês de novembro E o mercado de criptomoedas Foi caindo E estamos ali no fim Deste ciclo de alta Dando ali Na verdade agora jogando Para o lado positivo A possibilidade de encontrarmos ali Realmente ativos Bem descontados Continuando aqui Nos pontos negativos Temos o seguinte Que o mercado vai balançar Com o aumento Das taxas de juros nominais Vocês sabem que Todo esse aperto ali Que a economia mundial Está passando Devido a cobrança Da fatura dos dois últimos anos Fará com que esse mercado Realmente balance Queda do crescimento Econômico mundial também Tá Porque isso aí Vai englobar tudo Aí com taxas de juros Mais altas Na tentativa ali De conter a inflação Então isso aí tudo Cai em cima da preocupação No combate à inflação Série de aumentos de juros Para combater a inflação Então por isso Que você vai escutar muito Falar sobre o aumento Dos juros Temos os Estados Unidos Que está batendo forte Nisso aí Junto com o Fed Para tentar conter Aumento da inflação E isso ali Gera o que? Diminuição do crescimento Ou até a estagnação Do crescimento E temos ali Então a palavra Que está sendo chamada Agora novamente Evidência Que é a possibilidade De recessão Da economia E o aumento No preço das commodities Então você começa A perceber Que esses pontos Todos Eles se referem Ao curto prazo Então no curto prazo Você tem ali Uma desvalorização Desses criptoativos E também aí Das ações Do mercado tradicional Trazendo Aquela possibilidade Das pessoas Com medo Venderem os seus ativos Porque Vou citar já já Para você aqui também E desde dezembro Temos ali A expectativa Sobre o aumento Das taxas Que causou também Toda essa instabilidade E começou o primeiro trimestre Com essas outras notícias Que vocês viram E que realmente Fez com que o preço Caísse Em relação aos pontos Positivos Que nós temos Nesse mercado Temos ali o seguinte Um ponto positivo Foi o confisco Das reservas fiduciárias Do Banco Central Russo Que desencadeou O início Da valorização Do Bitcoin No longo prazo Devido ao aumento E economia Nas reservas Do ouro E do Bitcoin Os caras começaram A economizar mais ouro E começaram ali Comprar Bitcoin Para o longo prazo Eles começaram A guardar o Bitcoin Eles estão cada vez mais Aumentando as suas reservas A expansão Do mercado tecnológico Que com o passar dos anos Trará também Um crescimento gigantesco Para dentro desse mercado Então o que você tem ali? O longo prazo Que é o remédio Então você tem Aumento também De holders Que são aquelas pessoas Aquelas empresas Que estão cada vez mais Comprando, comprando, comprando Tirando os Bitcoins Das corretoras E levando para as suas carteiras E causando ali Gerando uma escassez Do Bitcoin Então como você já tem Um Bitcoin Realmente ali Meio que escasso Com o passar dos anos Isso aí vai aumentar Trazendo o crescimento Desse cripto ativo Então você tem Escassez do Bitcoin Nas corretoras Então todos esses pontos Positivos aqui Que eu falei para vocês Essa situação também Que foi muito importante Para gerar esse crescimento O longo prazo Que foi o confisco Das reservas Do Banco Central Russo Trarão para nós Na verdade A valorização No longo prazo Do Bitcoin Podendo fazer O Bitcoin Valorizar algo Em termos Ali na casa Igual eu falei Para vocês De 2.339% Bora colocar aí Mais de 2.000% Aí nos próximos 5 ou 10 anos Então Aquele negócio Programa a sua vida Para 5 ou 10 anos Que você pode ter Um retorno muito bom Porque às vezes Você tem pressa Em ficar rico E quando você precisa E tem pressa Geralmente é difícil Você alcançar Aquele objetivo Agora quando Simplesmente você coloca Aquela meta ali A ser atingida E você olha Para um cripto ativo Ali Você olha Para um produto Que é o Bitcoin Que tem um conteúdo Gigantesco Que vem trazendo Crescimento Consistente Ao longo prazo Você tem realmente Uma chance maior De retorno Então você tem que Começar a acumular Seguir ali Na verdade Os grandes investidores Que estão fazendo isso Os países Estão acumulando Tanto ouro Quanto o Bitcoin E os criptoativos Começam ali Se tornar Uma reserva de valor Você tendo o Bitcoin Como essa principal Reserva de valor Fazendo ele valorizar E levar as altcoins Junto com eles no mercado Então lembrando Para vocês O curto prazo Nos oferece Um grande risco Aqui Principalmente Nesse primeiro semestre Do ano de 2022 Mas no longo prazo O crescimento Ali Tem uma grande chance De acontecer Porque eu não posso Falar certeza Mas o crescimento Das criptomoedas Com o passar dos anos Será exponencial Trazendo a valorização Para você Que busca esse mercado Como forma de investimento Esse é o meu ponto de vista Então fiquem de olho No Bitcoin Que vocês podem Ter uma surpresa Muito boa Vocês podem Ver a valorização Ali do seu capital Trazendo ali Para você Um aumento Na verdade De suas reservas Um aumento Do dinheiro Que você tem Se for para investir Invista com segurança Busque ali Criptoativos Com possibilidades reais De crescimento E mesmo que você Não goste O Bitcoin É um desses Criptoativos Que pode fazer sim O Bitcoin Chegar a um milhão De dólares Então O rei aí Da Binance Ou Binance O rei das Criptomoedas Bitcoin Continuará Sim liderando Essa corrida Para um milhão De dólares Basta você acreditar E tentar entender O porquê De tudo isso Escassez Valorização Progresso Aumento De tecnologia E busca Por solução Então Se torna sim Uma reserva De valor Deixo para vocês Um forte abraço Espero que vocês Tenham entendido Compreendido A minha mensagem E coloca nos comentários Se você acredita Ou não Que ele pode bater A casa de um milhão De dólares Um forte abraço Para vocês E até o próximo vídeo